A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um grande abraço de verdade pra todos vocês que vieram aqui hoje dá um abraço em ponto alegre pelos 235 anos e pelos nossos 20 aninhos com corpinho de equilíbrio Obrigadão minha gente, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Começou! Não, para aí! Que ai! Mas tem que ser... É isso né É isso Eu fiquei muito feliz com essa eu acho maravilhoso e a gente tem um suco TV10 secreto Não vou falar graças aliás a grande dica de Milham que foi uma ou três cruzes de sal e um... um ovo enterrado Não choveu Não choveu Então choveu É uma decisão de meio de nós também, sabe? O jeito que a música pop está no momento seria ótimo para levar essas músicas para outras partes do país. É uma decisão de meio de nós, sabe? Obrigado! 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 A nova notícia é super boa pra vocês! A gente acabou de falar pro produtor e ele disse que tá tão legal que ele não vai repetir nada até agora. Mas isso não significa que a gente vai deixar vocês no novo, não se preocupe.